E aí clã Chaldan aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Skull The Hero Slayer A gente avançou mais um pouquinho, queria mostrar pra vocês até onde a gente foi e como chegamos lá A gente ainda não conseguiu zerar, mas eventualmente a gente vai fazer um vídeo com uma run completa Vamos lá Então é a nossa caveirinha Se você já jogou várias e várias vezes, você já deve ter feito upgrades aqui, é muito importante Qualquer dinheiro que faz, vem aqui e manda o update Manda o upgrade A gente tá precisando juntar uma grana boa aqui pra comprar mais coisas A gente já resgatou o raposo na primeira área O orc na terceira área E também este mago aí no final da terceira área Primeiro a gente vai pegar aqui os crânios, né? Nenhum dos dois presta, então a gente vai destruir, só pra juntar ossinho Vamos pegar um item aqui com orc Pegar mais um, gastando dez Eu acho que não é possível pegar um terceiro Não é E vamos pegar uma benção Coisa de viga derrotado, recupera HP, pronto A gente vai jogar aí pro nosso esqueletinho mesmo O que a gente tem feito pra melhorar aí o nosso desempenho Foi o seguinte A gente primeiro junta caveiras, o máximo que der Até encontrar uma caveira, até encontrar uma caveira que seja rara ou lendária Só vamos aqui, ó Só pra usar o cenário tranquilo Você consegue usar o cenário como arma E vocês podem ver que a gente tá indo muito mais rápido do que o normal Tem um gênio, não tenho interesse no gênio Tem caveirinhas muito mais fortes por aí Olha o dano, usando o cenário As armadilhas do cenário aí, você vai muito mais rápido Juntando um goldzinho Pegamos uns itens bons também de entrada Isso ajuda pra caramba A gente não sabe o que vai fazer da vida A gente só vai investir aqui O lagarta com rosto aumenta o nosso dano físico e mágico E também vamos investir nesse aqui que dá gold E tem que dar gold a cada entrada de tela Assim que entra, caem uns goldzinhos Agora vamos bater nesse cara até enjoar Olha esse aqui Desviando Com esse ataque simples Não tem problema tomar dano nele, não tem problema nenhum na verdade Feito Só spamamos ele mesmo sem muita inteligência Aumenta a taxa crítica, aumenta o ataque físico, não sei Vamos descartar aqui o golem também A gente já tem 31 caveirinhas A primeira área dá pra passar tranquilo Com os itens que a gente pegou lá no orc, no orc não, no ogro fica bem mais fácil Eu acho que essa é aquela área que tem que limpar né Alquimista Alquimista seria legal Vamos com calma aí no primeiro chefe Já não tem tanta dificuldade Acabei de falar já tomando dano Acabei de falar já tomando dano Os itens aí acabaram doendo Ele costuma dar dois ataques consecutivos Ele vai usar de novo Ele vai passar pra outra fase Vou nem desviar O Rui quando ele dá ataque mesmo derrotado Continua vindo dano Vamos ver aqui Veio Ao lançar a habilidade Criou uma tempestade de mana Isso é muito legal Esse ossinho A gente passa direto Infelizmente não vem nada Ó Vou mostrar aqui o que a lobinha traz Não sei porque eu acho que a lobinha aumenta a velocidade de ataque Perfeito Nossa A caveirinha tá forte pra caramba Podia vir um negócio legal Com certeza eu vou mostrar pra vocês como derrotar a segunda chefe Essa habilidade de fazer essa tempestade de mana é muito apelativa Nossa Não vem nada que presta Não vem nada que presta Eu cuido do castelo Os arqueiros são bem mais Ousados aqui na segunda área A quantidade de dano que a gente dá É incrível Ué Sobra nada A gente já tem uma boa grana Bom Vamos dar uma olhada aqui nessa tabulinha Aumenta o ataque mágico Aumenta o ataque mágico 45% O que a gente tem? Faz o que? O que é isso aqui? Nossa cara Não vem nada Não vem nada Bom A gente tá usando Um negócio que dá Dano mágico considerável Vou apostar nele Após um golpe crítico Gera uma explosão com danos físicos Vai ser isso mesmo Vamos ver o que vem aqui Alguma coisa tem que vir Esses moleques são muito Ó Derretendo Esses carinha aqui dá mais Dá mais caveirinhas pra gente A banda é com tudo Essa minazinha do prato Pra mim é pior Que tem disparado Vamos soltar esse cara 83 esqueletos Tem alguém Algum sobrevivente? Não O que tem aqui? Guerreiro Bom É o guerreiro mesmo né Fazer o que? Eu destruí Eu destruí sem querer Tá bom Não tem problema Cara tá muito apelão Esse bicho Agora a gente vai enfrentar Conseguimos estonar ele Olha só derreter Derretido Muito forte Muito forte Muito forte mesmo Dano mágico Mas essa Esse negócio que solta O ataque mágico Como é que chama Nem sei Só sei que é bom Caçador De novo caçador Aumenta HP Velocidade Vamos investir HP Porque Infelizmente a gente não achou Nenhuma caveirinha melhor Sucesso Sucesso Rapaz Esse bicho derreteu A gente Vai que dá Vai que dá Por favor Algo que presta Agora sim Pegamos guerreira A gente A gente derreteu eles Sem destruir o totem De defesa Não é grandes coisas Esse cara O que é que vem Caveira de Gelo Hum Não Vai que esse cara Mesmo Vai fazer o que É a múmia Pistoleira Não sei se o dano Dela é considerado Mágico Vamos mudar pra ela Aumenta a distância De corrida De 40% Lança aleatoriamente Um buff Mágico Restaura um HP Vamos pegar Esse aqui Não Pera A alternada Eu não gosto muito Desses que alterna Velocidade Sacerdotisa Vamos trocar Isso aqui Vamos ver O que a gente Consegue fazer Com essa múmia Então Eu vou mostrar O que eu faço Para não ser tão difícil Tá certo Que a gente Também está com algo Que quando Tomar dano Quando morre Você volta Com 40% de HP Então Vamos ficar aqui Mais no cantinho Direito Não é como dá pra spawnar Não é como dá pra spawnar Agora vem as duas Não deu pra desviar Perfeito A outra está com o HP Muito alto A gente vai sofrer um pouquinho Mas É fazível Primeiro ataque dela É a espadinha Ela está repetindo muito Isso aqui Agora é o ataque Superior Depois ela tem esse Ela está usando o combo de dois em dois Feito Derrotado ela Tem que ter Um pouco de atenção A gente tomou Bastante dano Mas Fazível O cara fica boquiaberto Ali ao fundo Eu não acredito Que a gente vá muito mais longe Do que estamos Infelizmente Porque isso aqui Aumenta o ataque mágico Em 95% Isso vai ser incrível Será que a gente investe Nesta múmia mesmo Não tem muito o que fazer Não veio nada melhor Muito bem Agora vamos atrás De tesouros Uma coisa que não pode ser esquecida É que os inimigos Quando morrem Na terceira área Eles explodem Boa parte do dano Que a gente toma É se esquecer Nossa Se esquecendo disso Hum Eu Não tenho interesse nisso Apesar de parecer bom Não tem O que? Mudou o nosso dano O tipo de dano Isso é novo Isso deve ser Fazer parte Do upgrade Dele Os que falaram Que esse jogo Lembra um pouco Metal Slug Essa múmia Lembra o Metal Slug Deve ser fortemente Inspirada mesmo E até agora Não veio nada Que presta É brincadeira Hein pessoal Não temos dinheiro Para nada Olha só A gente tinha dinheiro Para isso aqui Mas aumento Do ataque Físico Então Na verdade Nem serve Vamos desistir Não vamos desistir Olha Agora que eu vi Que tem quantidade De munição Ó Incrível O prisioneiro O prisioneiro É tudo O prisioneiro A gente já jogou No último No último Episódio Vamos ficar com a múmia Mesmo Cara Quem veio fazer Isso aqui Vai falar O que você está fazendo Não pode deixar Esses magos Produzirem Esse resultado De jeito nenhum Se os dois magos Produzem ali O resultado Sai um golem Infernal Estamos indo Até que bem A gente ainda Não perdeu Nenhuma vida Só que Agora a gente Vai enfrentar Três heróis Ao mesmo tempo Ah Vamos tentar Enfrentar Primeiro A irmã Spamando Tudo que tem Parece que eles não tiveram Muita chance Spam Eu não quero Essa outra fase B Muito apelona Nossa múmia Agora apareceu Motocrer fantasma Mas não quero Mais Não quero Danos físicos Mestre de arma Gente Não sei se a gente Dá dano físico Sinceramente Não sei Vamos deixar Dano mágico Agora a gente Vai upar Nossa caveira Para a última fase Vamos ver O que ela vira Tomara que ela Não fique lenta Ó Agora caem as armas Do céu Ganhamos até um Atchipment Chega de caveira Vamos atrás De tesouros Agora A gente poderia usar Mas trabalhar Com mais inteligência Vou soltar Vamos soltar Esse menino Melhorou Nossas habilidades Eu acho Isso parece complicado Está aí Só vamos nos protegendo Com nossas habilidades A gente mal usa o D Vamos usar Só de farra Tomamos um monte De dano Deu ruim Deu muito ruim Perdemos muito HP Acho que eu não tenho interesse Não Apesar de não fazer Muito sentido Essa mulher Está bruta O que vem Um relâmpago Atinge Um inimigo Causando danos mágicos Não O que a gente tem Já estou satisfeito O que a gente pode fazer aqui Aumenta a velocidade De ataque aéreo Em 70% Hum De acai gold Do céu Os ataques básicos Mais danos verdadeiros Sabe o que eu vou fazer? Com uma sopa aqui Paciência Deixa isso tudo para lá Vamos para o chefe Dessa área Que a gente não conseguiu Passar ainda A gente que está acostumado Com alquimista A gente vê esse inimigo Derrotamos o golem Como se ele fosse Como se ele fosse nada Spawn 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 Ae Não foi bom Deu isso tudo certo Conforme planejado Spawn Spawn Já era? Não Sobrou um inimigo Valeu Que bom Que bom que ele deixou Um tantinho de vida Esse cara Ele dá esqueleto A gente não precisa mais O grade máximo São 100 E agora Vamos para o chefe Sofrer Esse chefe Uma dica Que eu dou É Não tenho a menor ideia O que eu vou fazer Mesmo É muita coisa em tela A única dica É tentar Entender Onde você está Primeira Caiam as coisas Do teto Mas Caiam os inimigos Também Eu não consigo me aproximar dele Não sei onde a gente está Estamos indo bem Ele está longe dos slimes Segunda fase Dos aldeia Eu não sei onde estou Vamos pegar aqui É muito fácil De se perder Uma pena Mas a gente Fez uma run boa Pegamos 1600 gemas E enfrentamos As gemas Com facilidade O que dá para comprar agora? Nem sei Tudo aqui Acabou o dinheiro É isso aí pessoal Está aí mais uma run Meia boca Uma hora eu consigo Enfrentar Aquele bichão Lá E passar fácil Mas pelo menos As gemas Já está fácil Gostou da nossa run? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania E recomendações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta Estar ainda E fica assim Até o próximo vídeo E uma amizade E uma amizade